Olhem pra empolgação dessa criança que aprendeu a dançar e está arrasando na pista de dança. Gente, Moana é a coisa mais fofa e tchutchuca do mundo. Deixa eu aproveitar que o Aoli é assim, uma pessoa tão aplicada. E vamos então colocar o seu projeto de escola no mundo para ele poder trabalhar e melhorar os seus estudos. E o quê? Ele criou um perfil nas mídias sociais. Gente, o Aoli está tentando ser famoso. Como assim? Já vai dar quase meia noite e a Moana ainda não foi pra cama. Vamos ver as necessidades da nossa literalmente pequena sereia. E assim Bia ganhou mais pontos de educação. Que fofinha, gente. Vamos deixar a casa arrumada porque eu tenho pavor de bagunça. A Bia quer se entusiasmar com o ar livre e alguém fez cocô. A gente acabou de ver as necessidades dela, gente. Como que isso é possível? Deixa eu ver. Vamos verificar o bebê e vamos ver se a Bia vai descobrir o que é que há de errado com a Moana, né? E foi justo na fuça do Aoli, gente. Pobre coitado. Ele deve estar passando mal com esse fedor aqui, mal cheiroso. A Bia quer saber. Moana, está tudo bem com você? E a criança nem parou de dançar, gente. Pra ela está tudo ótimo. Vamos ver aqui. Você tem a opção de trocar a fralda. Deixa eu ver aqui. Trocar a fralda. Acho que já vai ajudar bastante. Porque, em princípio, ela está ok. Vamos também aproveitar aqui, ó, e dar um banho nela. E depois, já colocar a Moana para dormir. E vocês viram que sempre quando a gente lê para o bebê antes de dormir, a gente evita com que ele tenha pesadelos. Meu Deus! A Bia explodiu e se descontrolou. Quem nunca, né? Nós mães não somos perfeitas, gente. Nós, às vezes, temos ataques de fúria. Principalmente quando os nossos bebês não nos obedecem ou fazem birra. Ela jogou a fralda na cabeça do Aoli, que está ali trabalhando no seu projeto de escola. Pobre coitado do Aoli, galera. E se vocês perderam o vídeo de ontem, a Bia está novamente grávida. Então, é muito importante que vocês deixem várias sugestões de nomes de bebê, de menino e de menina para este futuro baby que irá nascer. Que, pelo visto, vamos dar uma olhada. Ela vai entrar no segundo trimestre em 16 horas. Não, gente! Moana escapou de novo da cama! Ela não quer ler livro na cama! Ela vai ler livro por aqui. Vê se eu posso com um negócio desse. Não, Moana! Hora de dormir, ô sapequinha! Ela está aqui fazendo graça para o pai dela. Eu estou achando que o Aoli vai ter que parar com tudo de novo para colocar a Moana na cama. Gente, isso aqui parece retrato da vida real, tá? Porque muitas das vezes o que não funciona comigo funciona com o Júnior, tá? Porque as crianças, elas testam os pais. E elas sabem até onde elas podem ir com cada um deles. Olhem só, a Bia está tirando uma selfie poderosa. Vamos colocar a Bia aqui para também tomar um banho de espuma, porque ela merece se relaxar um pouco. E ela está encharcada com o bebê. Gente, ontem vocês não vão acreditar. Quer ver que vai dar o bug do Last Exception? Por enquanto, não. Ontem, quando eu fui dar banho na Úrsula, ela não virou o chuveirinho em cima de mim. Fala sério. Enquanto a Aoli não termina o projeto, a Moana se beneficia de dar uma escapa dela, sabe? E ficar acordada até mais tarde. Exatamente como a Úrsula faz. Eu coloco ela para dormir e ela começa assim. Eu posso não ficar um pouco com o meu pai? O que é uma enrolação e uma desculpa de... Posso ficar sem dormir? Eu acho que o Aoli mandou ela para a cama, gente. Eu estou chocada? A Moana obedeceu o pai e está indo sozinha dormir? Ou será que ela vai fazer alguma outra coisa? Ai, que bonitinho! Ela pegou a lampadazinha! Ela deve ter medo de escuro, porque ela está sempre pensando em fantasmas quando ela dorme. Vocês recordam? Olha que delícia! A Bia se divertindo aqui na banheira. Ai, gente! Ela veio brincar com a estrelinha. Que fofurinha! Mas, nenê, você precisa dormir cedo, porque amanhã é dia de brincadeira com bebês. Vocês não queriam tanto, amiguinhos, para a Moana? Pois bem, arranjei logo. É uma dupla. Dois meninos que eu acho que vão aprontar. É muito! E a Aoli já foram para a escola. A Moana já acordou e ela está muito furiosa por conta de estar faminta. Ela quer gritar com a Kalana! Eu não acredito! Ela vai ter um xilique nervoso! E ela quer pedir para a Kalana para lutar! Como assim? Vamos, então, realizar os desejos da nossa bebezinha que está perdendo o controle emocional e está com muita, muita fome. Então, nós temos que vir aqui, ó, e pedir comida, por favor. E depois, ela também precisa ir ao banheiro, gente. A Bia começou a fazer o seu projeto escolar, mas não deu tempo de terminar. Vamos pedir aqui para a Kalama. E eu acho que a Leila deve estar aqui por perto da nossa casa para ter aparecido ela como uma possível cuidadora de Moana. Olhem só! Ai, meu Deus, gente! Essa babá é muito maluca! Ela é muito tapada! Ela não consegue fazer tudo o que a gente pede, entendeu? É tipo uma coisa por vez, um neurônio de cada vez. Pelo menos agora ela está se alimentando e mesmo que ela faça as tinas calças, é preferível do que ela morrer de fome e ser levada, né, pela assistente social. Vamos ver. Ai, ufa! Finalmente uma babá que cuida dos nossos bebês aqui no The Sims, né? Se bem que a gente tem que ajudar ela, pedindo para que a Moana peça coisas para a Kalama. Acho que muito em breve a Moana vai aprender a finalmente usar o troninho. Olha! Olha! Conseguimos atingir o nível 2 na habilidade. Acho que agora ela consegue ir até sozinha, gente. Ela não conseguiu terminar de comer. E ela ainda não esvaziou toda a bexiga. que nervoso, ufa! Deu certo e acho que sim vazamentos. Gente, ela fez uma careta no finalzinho. Ai, meu Deus! Fazendo uma super força. Deixa eu ver se ela consegue terminar de comer isso daqui. Molho de maçã. O dia de aula acabou. A Oli conseguiu nota 8. Achei que ele ia tirar 10 por ter levado o projeto completo. E a Bia também, que ela nem terminou aí o seu projeto escolar. E nem terminou a lição de casa. E ela novamente está precisando de diversão. Então vamos aqui dispensar a babá. Onde está a Kalama? Kalama! Kalama! Venha cá, Kalama! Já vai atacar a geladeira de novo! Oxente! Vamos borar aqui no dispensar. A Oli está sentindo um cheiro fedido. Nada mais é do que esta tábua de comida que não foi feita. Então ajude a limpar, né? A Oli. E a Moana está muito triste. Não! Eu não tinha visto que tinha dado acidente, gente. Pobre coitada. Mas não fique assim, Moana. Nem sempre as coisas dão certo. Mas você há de aprender. Você vai ficar uma mocinha. Ainda mais agora que vem um bebezinho a caminho. Então você vai virar mocinha de mamãe. Vai ser a irmã mais velha. Então deixa eu aproveitar aqui, ó. E acelerar o tempo. Para a Bia terminar logo esse projeto escolar. Para nós podermos fazer o nosso dia de brincadeira de bebês. E eu vou mostrar para vocês os bebês foférrimos. Que nós vamos convidar para brincar com a Moana. Pronto! O Kalama está indo embora. E é impressionante como o tempo do Descindos passa rápido. Já vão ser quase seis da tarde. E eu fui obrigada a baixar de novo aquele mod que eu falei para vocês no outro vídeo. Sobre fazer festa em qualquer lugar. Que não estava dando, entendeu, gente? No dia de brincadeira de bebê apareciam quatro opções só. Um absurdo. E eu queria levar as crianças para a praia. Para aproveitar todas as funcionalidades que temos em Sulânia hoje em dia para bebês, né? A nossa bebê anfitriã será a Moana. E eu não sei se vocês sabem, mas a Leila adotou os gêmeos. Dois meninos fofos com a Oliana, que é a parceira dela, a esposa, na verdade. O Alexandre Illys e o Tani Nagata, galera. E serão eles os novos amiguinhos da Moana. Então, deixa eu encontrar aqui a praia que eu quero de Ohan Ali. Aqui está. E eu quero também aproveitar para decorar ela com novos objetos para os bebês brincarem. Então, galera, já deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, que é de graça. Me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades. E acompanhem todos os nossos vídeos aqui no canal. Porque essa semana nós tivemos todos os dias serei adolescente. Ó, gente, essa daqui é a Oliana, que é a mãe dos gêmeos, junto com a Leila. Olhem para essas fofuras, gente. Olhem só, bem nativos. Olhem a roupinha aqui, gracinha. Vocês podem ver que eles são parecidos, mas são diferentes. Cada um puxou um pouco mais uma mãe do que o outro. Bom, deixa eu vir aqui no modo de construção, que graças a Deus nós temos acesso. Olha que isso aqui eu não tinha visto para a minha casa. Por que que não tinha aparecido? Eu queria uma escada dessas lá para o meu deck. Tô chocada, gente. Vamos aqui procurar por coisas de bebês. Vamos ver o que é que nós temos aqui para colocar de brinquedos para eles, gente. Eu queria brinquedos, assim, ao ar livre. O que é isso? Isso é um dinoslide, um escorregador de conteúdo personalizado, gente. Onde é que ficam aqui os brinquedos do lado de fora? Olhem só, nós temos um escorregador. Deixa eu ver onde é que nós podemos colocar. Acho que eu vou colocar o escorregador aqui nesse canto. Vamos colocar aqui, ó, um coloridinho para ficar uma bonitinho. Aqui assim. Ai, deixa eu ver até onde que dá para botar. Dá para botar no mar. Eles podem cair na água, gente. Que fofura! E vamos colocar aqui também uma piscina para eles poderem nadar. Apesar de que eles já podem ir para a praia, né? Mas tudo bem. E acho que eu também vou pegar alguns brinquedos. Não sei se é uma casinha de bonecas. Ou espalhar, de repente, alguns brinquedos que eles possam usar. Eu acho que casinhas de bonecas eles podem brincar juntos. Assim já ajuda. Deixa eu ver aqui. Colocar esse coloridinho aqui, ó. Colocar mais ou menos aqui assim nesse cantinho. E daí já fica uma coisa que também tem mais espaço para os bebês, né? Porque eu acho que deveriam ter vindo opções de brinquedos e de balanços para os pequenos aqui no The Sims 4. Bom, a Bia quer brincar, né, gente? Ela quer se divertir. Então vamos colocar... Ai, não! Achei que dava para colocar os três. Mas não dá para colocar os três. Então deixa eu trazer aqui, ó. Vou colocar aqui. Ajudar o bebê a subir. O Tani. Por que não dá para ser a Moana, gente? Olhem só. A Bia pegou o Alexandre. E vamos ver se isso vai divertir ela um pouco, gente. Ai, ela já está com barriga de grávida. Que susto. Vocês sabem o que eu achei? Que no momento em que ela tivesse ido tomar banho de banheira, tivesse bugado a barriga dela de novo como da outra vez. Mas, na verdade, ela está realmente grávida, né, gente? Então também não é nenhum absurdo, ó. Ele está comendo patinho de borracha. Imagina só ela com um bebezinho menino para ser amiguinho da Moana, gente. Ou eles com uma família grande. Olha que gracinha. Eles assim de gêmeos. Vem para cá. Vem para cá, Moana. Vem brincar no oceano. Quero todos vocês se divertindo um pouco. Vamos ver como vai ser para ele cair na água. Ai, gente, que bonitinho. Ele caiu na água. A mãezinha dele também está vindo brincar. Vamos ver se isso vai estar aumentando aqui a diversão da Bia. Pelo visto, sim. Ela ficou histérica de estar brincando com o bebê na água. Olha que graça, gente. Tinha que ter uma brincadeira em que todos eles pudessem brincar juntos. Vamos ver se a Moana pode convidar ele para brincar. Conversar com o estranho. Olha que gracinha. Ah, ela está pensando em tartaruga. Ai, que bonitinho, gente. Eles são muito fofos. Vamos colocar aqui para fazer escultura de areia juntos antes que o sol vá dormir, né? Ai, last exception, last exception. Está dando bugs aqui de conteúdos personalizados. Socorro, gente. Vai ficar daqui a pouco muito noite. Mas fazer o quê? Se esses pais adolescentes têm praticamente o dia inteiro de compromissos. Para quem achou que pais adolescentes não pudessem ser responsáveis, né? Eles estudam. Eles vão para a aula. Eles fazem trabalhos extras. Eles fazem projetos. Eles trabalham. E ainda têm tempo de cuidar de uma filha. Eita, sucesso, hein? Deixa eu ver ela brincar aqui com o menininho. O que ela sentou aí? Ai, gente. Ela está com fome. E agora? Eu não tenho nada para brincar com ela. Eu não tenho nada para ela comer. Poxa vida. Vou colocar aqui na areia. Fazer escultura de areia com... Ah, só com a Bi com a Oli. Não, eu quero convidar o meu novo amiguinho. Vamos colocar aqui. Fazer escultura de areia juntos de novo. Será que vai dar certo? Ou será que foi ele quem não quis brincar com ela? Gente, eu estou com medo desse cara. Eu estou com medo desse cara. Ele está muito estranho, assim, rondando os nossos filhos, entendeu? Ainda mais com essa franja. Completamente bizarra. Ai, meu Deus. Ele está tendo contato de terceiro grau imediato com extraterrestres. Que medo, gente. Que medo. Vamos ver aqui, ó. Os dois brincando na areia juntos. Olha só. Sai de perto dos meus filhos. Que bonitinho, gente. Viva! Viva! Olha só que lindo que está ficando o castelinho deles. Eu estou achando que o Alexandre está tendo um ataque de birra. Ih, gente. Ele ficou com ciúmes. Dá moando com o irmão. Ai, meu Deus. O que será que ele vai fazer? Nossa! Ele deu uma mordida nele. Ele ficou furioso. Ele ficou com ciúmes. Será que os dois estão gostando da Moana e estão disputando ela? Mas que garoto birrento. E agora ele está perseguindo o irmão. Gente, dentro d'água. Eles estão dentro d'água. Que animação louca é essa? Ah, o irmão dele não deu atenção para ele. Olha só o que ele veio fazer. Pisoteou todo o castelo que a Moana construiu com o garoto. Nossa! Ele parece ser um pestinha. E eu acho que veio aqui um dos ancestrais da ilha dar uma bela de uma lição nele. E a Moana gosta de ler, hein, galera. Ela vive pedindo histórias em livro. Que coisa mais fofa. Se não é a Bia lendo para ela, é também o Aouli. E eu já falei isso para vocês uma vez, né? Basta eles irem para uma praia pública que nem o Aouli nem a Bia se atrevem a entrar na água. Ela está com muita fome. Não tem nada que eu possa comprar para dar para ela? Deixa eu ver. Eu não tenho nenhuma fruta. O Aouli! Ele deve ter. Será que ele pode dar para a Moana? Vou tentar arrastar para cá. Vamos ver se a Moana pode comer essa fruta. Ela pode! Ufa! Pelo menos a nossa filha não vai morrer de fome. Ai, gente, que nervoso, hein? Mas, olha, galera, se vocês tiverem gostado desse dia de brincadeira de bebês, já sabem o que fazer. Deixar muito like no vídeo, se inscreverem no canal e colocarem um emoji secreto de castelo aí nos comentários para simbolizar o castelo de areia que a Moana fez com o amiguinho que foi destruído. A Bia se aventurou a entrar na água! Acho que é porque a Nalane também está nadando aqui por perto. E, de repente, estamos todos entre amigos que sabem que as sereias moram por aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!